No dia 12 de março de 2010 morria, em Osasco, o cartunista Glauco Vilas Boas. Ele foi assassinado durante a madrugada. De acordo com a polícia, o estudante universitário Carlos Eduardo Sundefeld Nunes, armado com uma pistola automática e uma faca, teria cometido o crime por razões religiosas. Além de Glauco, seu filho, Raoni, também foi morto. O universitário confessou os crimes após ser detido tentando fugir para o Paraguai. Nascido em Jandaia do Sul, no Paraná, no dia 10 de março de 1957, Glauco era conhecido pelo humor ácido, piadas rápidas e traços limpos. Entre suas criações estão Geraldão, Casal Neuras, Dói Jorge, Dona Marta e Zé do Apocalipse. Glauco também era músico e trabalhou como redator de programas televisivos como TV Pirata e o programa infantil TV Colosso.